O que é que trabalhos? Aí vem para ali, aí vem para ali. Aí vem para ali. Não me faça o transporte. Me pega para crescer o canal. Me recebe na ponta direita. Cruza agora, galera! NÃO! NÃO! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Olha a sensação! Olha a pessoa respirar! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo!